Salve gurizada, vamos falar de Inter! Nesse vídeo eu tô te trazendo a escalação do Colorado porque vazou na tarde de hoje quem enfrenta o Atlético Paranense amanhã lá em Curitiba. Tem novidade, estreia no Colorado e claro também tem um talvez ex-titular de Eduardo Cudê nesse time em reserva. Fica ligado, tô te trazendo todos os detalhes a partir de agora. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos trazer a escalação que acabou vazando pelo pessoal lá da revista Colorado. Mas antes eu te trago aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard te leva ao jogo Champions League lá na Europa. Não perde tempo, vai na descrição do vídeo depois que tu assistir e traz todos os detalhes dessa promoção do Banrisul com o Mastercard, tá certo? Bora lá então, vamos falar sobre esse time que Eduardo Cudê vai mandar lá pra Arena da Baixada lá em Curitiba. A gente especulava muito, time titular, time reserva, quem vai acabar jogando lá no Paraná, quem Eduardo Cudê vai mandar pra esse jogo. Se especulou até num misto quente com alguns titulares, com alguns reservas, poupar só aqueles jogadores que tem desgaste, como o Gabriel Mercado, o Charles Arangues, enfim, tinham muitas especulações até esse confronto. E hoje, no último treino, que foi fechado pra imprensa, nem aquecimento a gente conseguiu acompanhar, realmente foi totalmente fechado lá no CT Parque Gigante, foi ali pelas duas horas da tarde e logo na sequência o pessoal lá da revista Colorado trouxe a informação. O time do Inter que encara o Atlético Paranaense, dá pra trazer um provável? Acredito que não, até porque os guris lá da revista, o pessoal todo da revista, na verdade, eles nunca erram a escalação, eles têm essa informação privilegiada de lá, então a gente traz aqui também pra vocês, repercutindo, obviamente. O Inter tem algumas novidades nesse time, tá? Tem estreia, Dauber, Dauber lateral esquerdo que veio aí depois de jogar por Internationale, também jogar por outros clubes lá na Itália, também na França, ele tava livre no mercado, o Inter trouxe ele, contrata até o final da temporada e tem uma cláusula de renovação automática até o final de 2024, caso ele bata as metas que tem nesse contrato. E o Dauber amanhã vai fazer a sua estreia já como titular. Ele que teve uma lesão importante, uma lesão de LCA, uma lesão de ligamento que deixou ele afastado do gramado por mais de um ano, vai voltar a jogar profissionalmente numa partida onde o gramado é sintético. Isso me preocupa um pouco, obviamente, mas é a decisão de Eduardo Cudê. A gente conversava também com a assessoria do Dauber, disse que ele tava 100% recuperado dessa lesão, então não deve preocupar também essa questão do gramado sintético. Não é qualquer gramado sintético também, o Atlético Paranaense é muito bom, foi um dos primeiros aqui no futebol brasileiro. Dauber é a novidade. Outra novidade é na outra lateral, lateral direita. Quem vocês achavam que seria titular na lateral direita? A gente trouxe aqui, tá? Eu trouxe uma informação importante que aconteceu no treino lá do início da semana, lá na segunda-feira. A gente viu o Hugo Malho lá com os titulares, lá no outro gramado do CT Parque Gigante. São divididos em dois gramados onde os jogadores treinam. E lá no gramado da esquerda estava o Hugo Malho. E no da direita, fazendo aquecimento com jogadores considerados reservas, estava Fabrício Bustos. E isso virou um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E, claro, hoje, depois do treino, depois do coletivo, se confirmou. O Hugo Malho deve ser o titular da lateral direita contra o Fluminense. Isso porque o Bustos vai jogar amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Fabrício Bustos, o que era titular, ou talvez seja mais uma questão de opção de Eduardo Cudê para um jogo específico, que é esse lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense, usa o Hugo Malho na lateral direita. E, com isso, Fabrício Bustos joga amanhã contra o CAP. Então, é outra novidade, é outro modelo. É mais uma questão que a gente vai ter que confiar no Eduardo Cudê. Eduardo Cudê tem um plano. Foi assim contra o Bolívar, onde ele utilizou o Nico Hernandes quando ninguém esperava. Ele acabou utilizando três zagueiros. Deu super certo. Foi importante demais. Então, agora, a gente tem que dar esse voto de confiança para o Tchaccio. Vamos destrinchar não, né? Vamos trazer esse provável Inter? Rocher no gol. Lateral direita com Bustos. A dupla de zaga. Igor Gomes e Nico Hernandes na lateral esquerda. Descanso para o René. Dauber vai estrear. Abrindo o meio campo, Gabriel Ruf Ruf. Gabriel vai abrir esse meio campo. A gente especulava que a questão do Romulo, que entrou muito bem, que voltou muito bem. Mas o Gabriel, ele continua como esse reserva imediato, né? Esse titular do time em reserva do Eduardo Cudê. Mais à frente, Bruno Henrique, Matheus Dias. E também, para fechar essa meia cancha, Carlos Depena. E aí, vocês vão se questionar. Pô, e a questão do Depena não está muito bem? Poderia ser uma oportunidade para outro jogador. Mas o Eduardo Cudê tem esse jogador como de confiança. Por isso, o Depena é titular amanhã contra o Cap. Dupla de ataque. Retorno. Luiz Adriano vai ser o centroavante. Mas, ao lado dele, a gente vai ter o Luca. Por conta do Pedro Henrique. Está retornando, né? Está voltando. A gente teve hoje o Pedro Henrique lá no CT Paris Gigante. Fazendo um trabalho, talvez, até de recuperação. Mais de corrida em volta do gramado. Foi uma foto que o Inter publicou do Pedro Henrique. Mas ele ainda se recupera aí da cirurgia que ele fez no braço, né? No antebraço esquerdo. Está retornando, mas ainda não está à disposição. Com isso, Luca forma a dupla de ataque com o Luiz Adriano. Essa equipe que vai a campo amanhã contra o Atlético Paranaense. A menos que o DK esteja querendo surpreender todo mundo. Até a fonte do pessoal da revista Colorado. Mas, deve ser mesmo esse time. O Inter tinha essa precaução. O Inter tinha essa preocupação com o Campeonato Brasileiro. Mas viu o John Arias, né? O Fluminense quase perder. Ou, talvez, perder para o jogo daí da John Arias. E, com isso, o Inter foi um pouquinho mais receoso. O Inter ficou com medo de colocar os titulares lá no gramado sintético. Da Arena da Baixada, do Atlético Paranaense. E vai colocar os reservas. Vai viajar todos os titulares? A informação que a gente tem, e ainda não saiu os relacionados, é que tem titular que não viaja para Curitiba. Tá certo? Deixa teu comentário aqui nesse vídeo. Fala o que tu achou da escalação de Eduardo Cudê. O que tu acha do Cudê utilizar um time em reserva nesse momento do Campeonato Brasileiro. Principalmente num jogo que antecede um grande confronto. Talvez uma grande decisão que vai ser. Talvez não, né? É a grande decisão da temporada. O primeiro jogo dessa grande decisão que é lá no Maracanã contra o Fluminense. Deixe um comentário. Também curte esse vídeo. Não esquece. Vai na descrição aqui. Tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard. Tá certo? Te inscreve aqui no canal. Eu volto com mais informações porque aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!